Olá pessoal! Me chamo Bianca, e esse é o canal Minhas Séries Turcas. Se você é fã de séries turcas, tenho uma ótima notícia para você. Hoje vou ensinar como assistir a série Kizil Cixerbet, legendada em português aqui no YouTube. Essa série é repleta de drama, romance e muita movuca, e está fazendo muito sucesso. Então, se você não quer perder a oportunidade de acompanhar todas as emoções desta série incrível aqui no YouTube, assista ao tutorial agora mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas sobre séries turcas legendadas em português. Inscreva-se agora! Mas antes de iniciar quero deixar bem claro que este método está funcionando até o momento da publicação deste vídeo. Pode acontecer do canal oficial da série tirar as legendas, e eu Bianca, não sou responsável por isso. Espero que o canal oficial da série turca Kizil Cixerbet mantenha as legendas até o capítulo final. Assista ao tutorial após a vinheta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Vou deixar alguns vídeos com séries turcas legendadas em português na tela final. Clique para assistir. Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas se inscreva no canal. Ativa as notificações. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook para que esses vídeos possam chegar nas pessoas que, como nós, são apaixonados pelas produções turcas. Aquele abraço e até o próximo vídeo.